A figura de pai, a figura de filho e a figura de espírito. Deus, preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus, que não é nome, que é título, que significa criador, ele nem é pai ao tamanho da blasfêmia. Ele nem é filho e ele nem é espírito santo. Sim, o teu Deus, o meu Deus, o único que existe, criador dos céus e da terra, ele não é nem pai, nem filho e nem espírito santo. Pai, ele é no sentido, foi e é no sentido figurado de ser gerador, criador, que é isso que significa Deus. Ele gerou filhos, assim como o filho do diabo é filho do mal, filho do homem é profeta, filho que nasceu de um homem, virginalmente, assim como o filho das trevas é filho das trevas, assim como o Timóteo era filho na fé de Paulo, gerado, aquele que gerou filhos. E esse também é o pai da eternidade, que gerou a eternidade, gerou a existência eterna. Nós estávamos condenados a não existir. Isso também é metafórico, porque Deus não mudou de ideia. Eles iam perder, eles não iam existir. Então eu vou descer e vou socorrer. Não, tudo é plano dele. Ele derrubou o homem e levantou o homem como o segundo homem, como o segundo Adão. Então ele se fez filho, com uma música que eu acabei de compor. Ele se fez filho, quer dizer, ele se colocou como homem entre os homens. Ele nasceu do húmus, da terra, do pó. Ele foi feito, concebido, gerado, como diz Hebreus capítulo 1, em matéria. Por isso é filho, mas ele não é filho. Ele foi temporariamente filho. Veja meu vídeo, Jesus holograma do pai. E por fim, ele não é espírito também. Espírito é a forma do dossiê, do legado, da palavra, do verbo, da sofia, da sabedoria. Espírito é nada mais do que o entendimento da consciência de tudo aquilo que ele gerou como pai no Velho Testamento e como filho no Novo Testamento, a partir de uma transição e depois do Novo Testamento, como diz Hebreus 9. E agora o seu espírito, a sua palavra, espírito e vida, essa vida, esse entendimento da consciência é que está dentro de nós. Então, pai, filho e Espírito Santo é muito pequeno. Então, se ele olha para cima, se ele fala, se ele é onipresente, onipotente, onisciente e ele desenha uma história de transição linda de uma pomba ao pombo que foi três vezes e não de três pombos. O resto é mentira.